Música Dia lindo pra fazer um bom negócio Semana passada que foi Foi lá o Fede 500 Foi a doblou a Deventure A maioria deles foram embora Porque o pessoal viu Assistiu o programa E o padre continua falando de você Não só falando como desabençoando Esse cara ele é um sucesso O padre primo lá da Perpétuo Socorro Ele é vendedor Sou vendedor Olha só quantos carros você encontra Detalhe, é só um terço Tem muito mais Eu tenho Ford Ka Eu tenho Corsa Sedan Temos Palio Tem estilo, tem Uno Tem muita coisa Temos aqui O Palio 1.4 Temos o Palio 1.3 Ah, Ferreirinha, Ferreirinha Entra no site deles Confere o estoque Mas o melhor Vem com a família Tem... É, sábado a loja está aberta Sábado até as 18 horas Ou então enquanto houver Cliente ao pátio Haverá uma esperança de venda Aqui é assim Marechal Floriano Peixoto 3.333 Telefone na Florença 32, 13, 15, 15 Vem que você troca de carro Viu?